Explicação do livro de Paulo Ferrema contra o método. Artigo escrito pelo professor Edgardias de Vasconcelos. Cole Puper, adversário de Paulo Ferrema, afirma categoricamente que a ciência só poderá ser racional quando atender a perspectiva da refutabilidade. 1. Método o qual é necessário ser compreendido. 1. Desenvolve outra forma de argumentação, em compreensão à teoria como paradigma, aplica-se a qualquer ciência, objetivamente tem de ser entendida na maior parte do seu tempo histórico a ser desenvolvido, o que significa na prática produto do processo histórico, modificando-se com as mudanças culturais. Ferrema, filósofo da física, contrariamente aos seus colegas, age com certa radicalidade, questiona epistemologicamente se é possível a existência da própria racionalidade. No aspecto científico, discordando veementemente de tal possibilidade. O que significa, portanto, o conhecimento, a exigência da sua existência. Diante de tal questionamento, abandona de imediato o empirismo como método epistemológico e defende a impossibilidade do conhecimento de forma sistemática. É classificado como um anarquista epistemológico. critica as proposições positivistas pelo motivo de entenderem que as metodologias normativas não são próprias às investigações científicas. Por outro lado, imagina a metodologia de pluralismos. Ironicamente, argumenta ser uma epistemologia democrática, não sendo entendido muito, menos aceito. No entanto, Paulo Ferremba sempre objetivou personalidade própria. Argumenta que a vida real há pluralidade de ideias e concepções, do mesmo modo, formas de vida. A ciência, de algum modo, é o resultado dessas proficiências. Não poderá acontecer exatamente o que se denomina de imposição de métodos. Desenvolver o famoso pensamento na filosofia, o único fundamento que não exige contrariedade é o entendimento que, no mundo prático, tudo vale no campo científico. Para defender a sua teoria, escreveu um livro famoso, cujo título Contra o método justifica seu posicionamento com o seguinte argumento filosófico. Não existe na ciência um único método que não seja violado. Desse modo, não havendo regras, historicamente, o cientista está livre para executar o que bem entender e argumenta, escolhido um determinado procedimento, o caminho orientado a atender o que mais lhe agradar e realizar o uso da retórica e propaganda. Será bem-sucedido se conseguir convencer a comunidade científica. Cita como exemplo, Galileu, no uso da teoria de Copérnico, procedeu desse modo com o objetivo de convencer a comunidade científica relativamente bem pelo fato de saber fazer o uso da retórica. A crítica ao anarquismo epistemológico de Feinbach tem elementos positivos que constituem verificações aos procedimentos conservadores, como, por exemplo, a sistematologia em defesa das várias formas de dogmatismos. Por outro lado, a mobilidade do conhecimento científico dentro do tempo histórico abertura às novidades que é fundamental. Os aspectos negativos resultam da insistência em considerar a diversidade e a incoerência como valores em si mesmos, a indiferença em procurar critérios de decisão, em escolhas entre teorias, certo exagero ou que desqualifica os procedimentos científicos. Porém, Feinbach quer pensar desse modo, escrevendo seu clássico livro de filosofia como fundamento da sua teoria contra o método. Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos www.mesmerism.info